Pessoal, estou aqui no centro de Batatais, em meio a tantas dificuldades, um senhor aqui da cidade achou uma oportunidade de ter uma renda extra. Preço dos combustíveis nas alturas e ele teve uma ideia. Começou com o megafone. Eu andava na rua aqui, uma amiga minha que tem uma empresa aí, deu a ideia para fazer propaganda dela. Aí eu peguei e comecei a fazer. Aí um outro amigo meu da empresa falou, não, vamos renovar isso aí, vamos fazer uma caixa, um carrinho. Aí ele veio aqui na Loja 100, comprou a caixa e comecei a fazer aí. A ideia começou por aí, uma renda para mim e para a minha saúde. E a clientela está grande nesse final de ano, como é que está a procura? Está bastante, tem bastante gente. Eu tenho até que deixar de lado, tem amigo meu para fazer aí, porque eu não estou conseguindo sozinho. Estamos vivendo um momento difícil até de conseguir um emprego e você tendo essa criatividade e trazendo essa oportunidade de uma renda, né? Verdade, é. Para mim, você pode ver que eu não tenho gasto, não tenho nenhum. Eu só gasto a sala dos sapatos, mais nada. E está cuidando da saúde. Cuidando da saúde. O principal medinho foi a saúde. O dinheiro ajuda, mas a saúde é melhor. E quem quiser contratar os seus serviços aqui, o que pode fazer, como deve fazer? É, é só ligar no telefone 988-67-2502. Está aí, questão de empreendedorismo, também, ó, vontade de trabalhar e criatividade. Informações que fazem a diferença no seu dia a dia. Rádio Claretiana FM. Tchau, 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 tchau.